Eu acho que é alternativo. Eu acho que é alternativo. Acho que é. Porquê? Porque sim, porque eu gosto de ser alternativo. Trocava-se o pés pelo FIFA, caralho. Não. Não? O que é que tu vês de novo no FIFA? Qual a pena? Eu vejo... Novos jogadores. Olha, eu sou o verbo, ok? O Zé. Sim. Estás querendo? Estás querendo? Pés o azul. Como é que quer jogar no X? Passa a bola, meu. Isto agora há dois equais. Ui! Caralho! Estás a peixe de papairoxia. Os jogadores não são sempre os mesmos. O quê? Os jogadores não são sempre os mesmos. Não. Há 10 anos. Há 10 anos, apenas jogava com o Zalvik. E agora já no jogo. Caralho! Não se deixe. Tira! Passa pouco! Sente-te mal porque já não jogaste com o Zalvik. Não. Só não jogava nada. Foi no Benfica. Foi no Benfica? No Porto. No Porto. No Porto aquilo... Era um espetáculo. O que é que é feito dele agora? Mas foi para o Benfica que apareceu o Zé a jogar. Mas eu não jogo. Foi para o Benfica. Foi para o Benfica mesmo. Quando tu olhas para o FIFA, o que mais gostas de ver? O nosso ganho é contra-ataque. 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 Puta-se, meira. Caralho! Que atrapadice, velho! Ai Jesus, que atrapadice. O que é que é jeito? Eu já me cristei na revolta. Cruza! Nove. É um jogo com homens a correr atrás de uma balda. Essa é a pergunta que não é legítima. Se me perguntares no vídeo que eu vi há um bocado o que é que gostei mais... O que é que te gostaste mais no vídeo de há um bocado? Sei. Cristiano. Longout. Estas portais ali. Ui, então. Não sei o que é que aconteceu. Estar-se para os quintos. Se pudesses jogar a FIFA através de seios, jogá-las? Completamente. Acho que é o futuro até. Investir num comando que tenha-se alto. Mas então, imagina, as tetas eram os analógicos. Onde é que estariam os botões? Onde é que estariam os botões? Os botões? Sim. Os botões. Talvez na... Caledrome. 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 O que é que etapa? Estou aqui... Ah, caralho, me afastaste muito. Vá, estava a ser coberto. Salve a expressão. Acaba. Desculpa lá, o Sr. Maranhulque. Já vai atrás. Caralho. É que eu seleciono um e depois já estou a perder o controle. Pois é que às vezes selecionamos um e depois ele seleciona a seguir e vai dar ao mesmo. E roubas-me. Sim. Não seres roubos. É para o pior não buscar o guarda verde. O guarda verde. O guarda verde. Vai, vai, vai. Corre, corre, corre. Vai. Comei para sempre. Visto com quatro ganchos. Isto é toda uma maneira que fez. É tudo bem. É uma bolinha um bocadinho. Olha eu a dar nas pernas o meu próprio gancho. Vista logo a limpeza. E se forem tais bichados como marcar puxado. Pode ser. Mas o Xavi é nosso, não é? Trocavas o FIFA pelo pé? Sempre trocava o FIFA pelo pé. Porque o PES nos últimos anos perdeu a vantagem. Tão muito futebolidade, tudo isso. No momento prefiro o FIFA porque noto estas grandes diferenças. Olha, sou o... O puro chave a manupra. Não é que era só um maço. Mas contra mim, cara. Enfia o gajo na madeira, viu? Olha que candabou. Ai, que palhaço. Que palhaço da merda. É o que está a sair de cara. Não é? Ai, não. 35 mil metais. É o que está a sair de cara. É o que está a sair de cara. É o que está a sair de cara. Sim, futebol. É massa. Com força. Vai, 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 vai. A jogabilidade... Está quase, passa. Dá para exprimir a tua visão do jogo no campo. Está a dar a Susana da casa dos segredos. Aquilo parece duas bolas de futebol. Passa para mim. Vamos de cima. Vamos, 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 vamos. Partiu-se aqui. Ai, olha. Falta toda aqui em cima. Uma só do 11. Para aí não, cara. Olha, tu é que estavas atento. Exato. Olha, e acabou. Tem que ser assim. Tens de pôr a pouco tempo, porque se tiver quase a 4 horas o jogo, podes dar a bola. Onde é que tu vês o FIFA daqui a 10 anos? Como é que eu vejo o FIFA daqui a 10 anos? Sim. FIFA 22. O PES ou o FIFA? O que é que tu vês? O que é que tu vês? Não. Mais nada. Mas sabes que já podes jogar FIFA no meu? Já se podes jogar FIFA no meu? Como? Como? Qual? Hotel. Onde é que vês o FIFA daqui a 10 anos? Como é que eu... Opa! O 6105. Vejo como eu fiz fazer. Vejo em 3D. Tu com os ovulzinhos. E a das chutes às cadeiras. Já nem é se é preciso o opul, não é? Chutes às cadeiras? É. Às cadeiras que a das? Estás tu na mesa... Estás tu na mesa... Estás tu na sala... Ah. E andás a chutes às cadeiras e às cadeiras. Coisa que é normal. Ele até chegar ao botar é que faz e ele está a chutes às cadeiras. Então... Onde é que fezes o FIFA daqui a 10 anos? Na mel. Na mel? Não sabes o que é porque tu no futuro não precisas de mais nada senão água e mel. Eu acho que sim. Para depois poderes imaginar. Imagina-se agora. Imagina-se agora. Imagina-se o FIFA. E jogas. Seguia! Há quanto tempo és benfiquista? Acho que não és chique. O que é que fazes para manter a cara sem sinais? Acho que não tenho nenhum semáforo na cara. E se tivesse um semáforo na cara, de que cor seria? Vermelho. Porquê? Fazes parar muitas gajas? Agora tiveste feio. Foi eles. Ah é? Foi o que a gente fez agora. Eles ficam... Eles... Correm atrás da pessoa. Não pode ser. Ah pá, eu vou passar por vida. Mas tenho uma questão. Cuidado que o Xavião não se jadei amarelo. Xavião não se jadei amarelo. É um gajo que está branco. Corre pá. Corre tu? Estou a correr. Está lá o Cristiano Ronaldo. Pá. Esse é o Cristiano. Passa para mim? Caraca. Ai, Jesus. Quase que era o gol da vitória. Boa! Este tem que ser logo nas pernas. Isso é a Samuel. Estás sempre fora de jogo? Sabes o que é o fora de jogo, Zé? Sei. Como é isso a ver? Sei, mas não estava lá. Não. Ah, é grande. Pior. Vais como será? Caraca. Entra logo no carrinho. Não faz um caraca. Não faz um caraca. Eu tenho que carregar o quê? No R2? Não faz um caraca. Estás carregando no quadrado. Depois aproximando e carregar no cedo. É muito difícil. Oh, é minha bola. Vamos juntos, meu amigo. Passa para mim agora. Isto é coisa mágica. Passa a bola, hein cara? Oh, pronto. Olha, estira, meu. Que perigo. Estás a passar bem como é que ele está. Estás a passar? Sim. A vermelha. Tem que ser ali. Tens de passar ao pé para o bloco. Pois é. Como não precisas a passar? Cozes contra o gajo? Já pisava lá esta preta da equipa. Começa. Olha o árbitro a estruvar. Este é o barcelonista. Tem de cortes. Este é o barcelonista. Este é o barcelonista. Este é o barcelonista. Este é o barcelonista. Não entende. A minha falta foi Capri. Não entende. Ui, não entende. Não passa. Ai, vai, 30. Dá nas pernas este gajo. Dá neste. Este joga muito. Não sei. Olha o arquivo, como vês. Ia passar a bola, cara. Passa para trás. Para trás, sei. Não tem que passar. Olha o tic tac. Passa para trás. Eu acho que é o melhor passo que este. E este cara? É isso? Que gajo! Passa a bola, caralho! Passa para mim agora! É melhor passa do que esta! Marca! Marca daí! Eu não sabia que ias passar a bola! Se a gente quiser aderir ao meu, para onde é que dei de ligar? Acho que falem comigo! Espera, já vamos a ti! O que é que preferes? Pés ou Fifa neste momento? Fifa... Portanto, gostas mais de chutar com o círculo que com o quadrado? Exatamente! Achas que é essa a verdadeira diferença entre os dois jogos? Não, a verdadeira diferença entre os dois jogos é como chama-se Fifa Mas eu arranjo... Fifa? Arranjas? Pés com um desconto descomunal de 50 centavos Estou sético para este assunto E eu dei-te a vitória! E ainda falta! Olha, vai para a rua! Vai para a rua! Calentrinho! Palhaçada! É mesmo Barcelona de Alba! Ui, olha! Quem é este? Passa a bola, cara! Passa a bola, palhaço! Oh pai, oh Cristiano! Achas que o Cristiano Ronaldo vai longe? Acho que sim, porque ele é uma pessoa famosa, rica... E é a venida! Ui! Uma safra! Olha ali! És um conho! Chuta! Tira isto daqui, meu! Tira a bola! Sobre-se lá, sobre-se lá! É, valeu! E aí, valeu! Ah, ganho, ganho, ganho! Estou a bola! Estou a bola! Estou a bola este! Boa! Cámos-lhe! Estou a bola! Chuta a bola! Chuta a bola! Chuta a bola! Se não, estás deixado comigo! Estás feita ao bicho! Ou a tua casa! Porque eu sei onde é que tu moras, ô palhaço! Que merda é essa, meu? Olha! É forte! Amor! Bora lá ver! Estás a chutar! Fortinho! Olha! Aprenda a chutar! Chutar é no máximo! Estás a ver? Ah, isso tem barco! É assim que se faz! A barra é tão bocadinho! Estás a ver? E com a gente aqui ainda marcamos o golo! Recuperamos aqui a bola! Olha! Andam lá! Esse espaço ali! Aaaaaah! Estás a ver? Estás a ver? Estás a ver? Estás a ver? Esses espaços ali! Não pode ser! Mete a barra no meio! Na pressão! Não beija barra! Ah, está ali! Ui! Ui! Passa atrás! Passa atrás! Exato! É bonito! Passa à frente agora! Corre! Com o serviço! Ah! Grande golo! Vou esperar até o fim! Enfia os gays estacionários! Vou enfiar então! Enfia os gays! Oh Deus! Escolta para os gays! Ah! Não! Em vez de... Acabas o jogo! É isso! É assim que acaba o jogo! Isto é... Que empate! É polonamente! Mas isto está por os minutos! Está no santinho! Se eu for... Por exemplo... Um crime... Onde uma pessoa foi regada com álcool... E cerveja! Não! Foi regada com... Malte! 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 Com álcool! Ou... Ou açúcar! Eu digo que biologicamente é a mesma coisa! Por isso não podemos apurar a causa do crime! E se eles te pedirem para fazer um PCR com o DNA? Eu acho que o... MRNA é outro... O... 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 O passageiro! O mensageiro! O mensageiro! Exato! É mRNA! É... É assim... É isso! Já me... Tu achas que ele... Eu sabia que aquilo é aquilo das enzimas! Que ele entrava muito da proteína! E depois transportava qualquer coisa cá para fora! Que acho que era água através da osmose! Não! Pode ser um remato frouxo! Isto aqui! Temos que encher a barra! Temos um jeito! Opa! Opa! Já tens aí... Um grande vídeo! Um grande vídeo! Opa! 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 Se vocês quisessem fazer um chapéu ao casilhas não conseguiam! Opa! 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 Passa a bola para a frente do caralho! É agora! Pela vez a bola! Não tens aí a ninguém ver! Vais sozinho! Passa a bola palhaço! É agora! Para cima! Não é para baixo! Faz a ver! Tu não passas a bola! Opa! Foi um passo! Passa para ali! Para trás! Porquê que a câmera... Vai doendo! Estás a ver! Vais ao ré de tu! Muitas vezes! Ok! O ré de tu! Eu não sei o que isso é! Sei sei! Estou a enganar! Mas clica aqui no gosto ou subscreve aqui porque vais gostar muito! Ali! Ali? Sim! Aí é para cima? Sim! O subscreve é para cima! Ah! Então clica aqui no gosto e subscreve ali! Para subscrever! Olha! O que é que aquele gajo está parado? Abafou! Só posso! Vai morrer! Vai! Chuta já! Chuta! Oh não! Está fora do jogo! Olha lá! Agora está adiante! Olha aqui em cima! Olha aqui parada! Olha lá! Muito queixo! Também tenho direito a jogar a Messi! Ui! Que cobre! Olha aqui! Fua! Isso já está a acabar! Já mete nojo! Oh yeah! O gajo está muito rápido! O gajo! Já está no Messi! E o Gustavo Ronaldo já está todo pôr! Já nem corre! Vai caralho! Vai para o meio! Sinto que terá bom! Sim! Chuta daí! Ah! Mostra! Como é que gosto? E o subscreve? O subscreve? Assim! Vai para o jogo! Vale! Vamos lá! Para vocês não tiverem mérito desta visória! Não houve! Não houve! Isto para mim era outro prolongamento! Não houve? Não houve justiça neste resultado! Sobre aqui que fiquei aqui gravado, foi o houve justiça deste resultado! Está gravado. Foi um autovol. Autovol. Para vocês verem, o jogo foi maldês. Tempo de ser. Foi muito a jogar. Tempo de ser. Tempo de ser. Clica a gosto e subscreve. A sério que te falhaste, meu. Agora, agora, agora. Tico 2. Sim. Clica a gosto e subscreve ao peito atómico. Já deste peitos atómicos na tua vida? Não que eu sou um menino de bem. Tchau, tchau.